Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O nosso passo a passo de hoje vai ser da toalha Lilith. Esta toalhinha, ela é super fácil de fazer, bastante econômica, fica muito linda em qualquer fio. Esta vermelha aqui, eu fiz no fio 6, que é barbante. Este biquinho de acabamento aqui, eu usei fio de polipropileno. Eu vou deixar todos os fios que eu mostrar pra vocês na descrição do vídeo. Agulha, todo o material vai estar na descrição do vídeo. Ela ficou bem grande, ó, no fio 6. Eu tenho ela também no fio 2, aqui eu fiz no cru. Ela ficou um pouquinho menor, apesar de ter feito pontos altos duplos aqui. Ela ficou bem menor, ela ficou bem delicada pra fazer caminhos de mesa ou a própria toalhinha pra você usar na sua casa, né? O vermelho, eu fiz ele em pontos altos normal. Não usei fio duplo aqui, tá? Então, aqui é ponto alto simples, que é o que eu vou ensinar você a fazer na videoaula. Esta aqui, que é ponto alto duplo, foi um teste que eu fiz pra ver se ficava boa também no fio fininho. E ficou excelente, ficou muito delicada. Para um caminho de mesa, fica perfeito, arrasa. Eu fiz um caminho de mesa no fio 2. Ficou muito bacana. Mais pra frente eu vou gravar, ensinando vocês a fazer o caminho de mesa. E a nossa videoaula eu vou ensinar vocês a fazer no amarelo, que é a cor que tá em alta este ano. Então, amarelo com acabamento em cinza, tá? É a cor da moda agora deste ano, amarelo com cinza. Vou passar a medida pra vocês. A vermelha ficou com 51 centímetros. Então, ficou num tamanho bom. Esse fio, nessa espessura, pra fazer um tapete também, fica bem bacana depois fazer a emenda delas. Quando eu for fazer o caminho de mesa, você já vai ter uma ideia de como fazer um tapete também. Vou passar a medida também da que eu fiz no fio número 2, que é barbante, tá? Barbante número 2 aqui. No fio duplo, ela ficou com 44 centímetros. Então, os pontos eu não mudei nada, continuou a mesma coisa que está aqui, está na vermelha também. E é o que eu vou ensinar pra vocês agora. Vamos dar início a nossa aula. Começo fazendo um laço inicial. Fiz o laço inicial, e em seguida eu vou fazer três correntinhas. Venho dentro da laçada, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, e mais uma correntinha pra dar o espaço de uma corrente. Então, aqui eu fiquei com quatro correntinhas. Venho dentro do espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no espaço, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, volto no espaço, e faço mais um ponto alto. Então, eu vou seguir esta carreira fazendo uma correntinha separada por um ponto alto, até eu completar 18 pontos altos dentro da nossa argolinha. Completei os 18 pontos altos, agora eu faço uma correntinha de separação, venho na terceira correntinha, que lembrando, ó, a gente tem uma correntinha aqui, que é espaço, tá? Então, uma, duas, três. Aí, ficou uma correntinha de espaço. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, e vou fechar essa argolinha. Esse fiozinho que ficou sobrando aqui, a gente vai puxar ele, e aqui você fecha do tamanho que você quiser a argolinha. Viro do lado direito. Vou fazer... Agora, um ponto baixo aqui dentro. Eu desmanchei a correntinha que eu fiz ela somente pra firmar o nosso trabalho. Venho dentro do primeiro espaço dos pontos altos, e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, que o meu ponto baixo já serve como um ponto alto. Aí, dentro desse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos, ficando assim com três pontos altos por causa da nossa corrente. Fiz os três pontos altos, não vou fazer correntinha, já vou no próximo espacinho. Faço mais três pontos altos dentro do espaço. Laço o fio, vou no próximo espacinho, repito novamente os meus três pontos altos. Então, agora, nessa volta, a gente vai fazer dentro de cada espaço de uma correntinha, três pontos altos sem nenhuma correntinha de separação. Vamos fazer até chegar no nosso último espacinho pra finalizar a nossa carreira. Chegando no último ponto, fiz os três pontos altos dentro do espaço, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e finalizo assim a carreira. Olhando assim, ó, ela ficou com esses babadinhos aqui, mas ao longo da carreira ela vai ajeitar certinho, tá? É porque eu fechei o anel e fiz bastante ponto aqui pra ficar com o total que eu preciso. Então, é onde ela ficou meio altinha assim, mas ela vai se arrumar. Aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir as três correntinhas. Lacei o fio, venho no ponto alto da frente e faço um ponto alto, mas sem finalizar ele. Então, eu passo somente na primeira laçada e seguro dois, o fiozinho na agulha, ficando com dois por causa da corrente. Laço o fio, vou no próximo ponto, vou repetir a mesma coisa, ó. Começo a fazer o ponto alto e não finalizo, só passo na primeira laçada, ficando assim com três pontos altos na nossa agulha. Agora, eu laço o fio, passo dentro dos três pontinhos, ó, e faço uma correntinha. E olha como que ficou o nosso primeiro pontinho. Fiz a primeira correntinha, faço mais uma, ficando assim com duas, e vou no ponto da frente, sem pular nenhum pontinho. Já vou no próximo pontinho, vou fazer o ponto alto, passando apenas na primeira laçada e seguro na agulha. Laço o fio, vou no próximo ponto, passo a primeira laçadinha e seguro o fiozinho, vou no próximo, um ponto alto, passando apenas na primeira laçadinha. Fiquei com os três pontos altos, as três correntinhas dos pontos altos e uma correntinha da corrente. Então, agora, eu laço o fio, passo por dentro de todos os pontos, ficando dessa forma. Agora, aqui, faço uma, duas correntinhas, vou no ponto da frente, vou fazer novamente pra vocês entenderem bem, ó. Passo apenas na primeira laçada e seguro. Laço o fio, vou no ponto da frente. Passo apenas na primeira laçada e seguro. Laço o fio, vou no próximo ponto, passo na primeira laçada e seguro. Agora, eu laço o fio e passo dentro das quatro correntinhas, ó. Vou fazer as duas correntinhas de separação e fazer mais três pontinhos altos. Então, vai ficar assim o nosso trabalho agora. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira, sem pular nenhum pontinho, até a gente chegar aqui nos últimos três pontos altos e fazer outro detalhe de três pontinhos altos. Estou finalizando a carreira, fiz os meus últimos três pontos altos, as duas correntinhas. Aqui eu tenho uma, duas, três correntinhas, eu vou vir na quarta, que é onde eu fechei os três pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço da corrente, vou subir dois pontos altos, venho dentro do espaço e vou fazer três pontos altos dentro do espacinho. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou no próximo espaço e faço mais três pontos altos dentro do espaço. Duas correntinhas de separação, no próximo espaço eu vou fazer seis pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos altos, faço duas correntinhas, vou no próximo espaço, faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, próximo espacinho, mais dois pontinhos altos, ficando assim com três. Dois, duas correntinhas, próximo espaço, faço seis pontos altos, dois, três, quatro, cinco e seis. Duas correntinhas de separação, próximo espaço, repito três pontos altos. Dois, dois, e três. Então, agora a gente vai repetir dessa forma. Dois bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Fiz duas correntinhas, faço um bloquinho de seis pontos altos, duas correntinhas, dois bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz os dois bloquinhos, o próximo vem três, agora vem dois bloquinhos, depois um bloquinho de seis, depois dois bloquinhos de três, um bloquinho de seis. Então, a gente vai repetir essa sequência de pontos até chegar no finalzinho da nossa carreira. Completei os meus últimos seis pontos altos, fiz as duas correntinhas, agora eu venho no terceiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou caminhar por cima dos três pontos altos até eu chegar no espaço da corrente. Cheguei no espacinho da corrente, eu faço um ponto baixo e em seguida faço duas correntinhas que dá altura de um ponto alto por causa do ponto baixo. E agora, eu vou fazer dez pontos altos aqui dentro. Dois com a correntinha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, aqui a gente vai puxando que dá espaço dos dez pontos altos, tá? Nove e dez. Fiz os dez pontos altos, faço duas correntinhas, agora eu vou trabalhar em cima dos seis pontos altos. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sem fazer correntinhas, vai ser apenas pontos altos. Já estou com quatro pontos altos, cinco. Vou no último, completo os seis pontos altos. Faço as duas correntinhas, pulo os três primeiros pontos altos, vou dentro do espaço entre os dois bloquinhos e vou repetir aqui os dez pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Quando a gente chegar nos dois bloquinhos de três pontos altos, a gente vai fazer seis pontos altos. Completamos os nossos, desculpa, dez. Completamos os nossos dez pontos altos, fazemos duas correntinhas, aí vamos trabalhar os seis pontos altos, fazendo um ponto em cima de cada ponto. Depois, fazemos duas correntinhas, pulamos o primeiro bloquinho de três, vem no espaço e fazemos mais dez pontos altos. Então, nós vamos completar a nossa carreira agora desta forma, apenas fazendo dez pontos altos e seis pontos altos. Ponto em cima de ponto por toda a volta, até chegar aqui no finalzinho. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, venho no ponto da frente e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto daqueles dez pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Venho no último espaço e faço um ponto alto, um ponto baixo, desculpa, tá? Faço as duas correntinhas de separação, tenho os seis pontos altos que eu trabalhei na carreira anterior. Laço o fio. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Então, essa carreira também eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. Ficando assim com seis pontos altos novamente, ó. Faço as duas correntinhas, aí eu venho no bloquinho, no lequinho aqui que a gente fez, ó, com dois, quatro, seis, oito, dez pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E, novamente, eu vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Faço as duas correntinhas de separação. Novamente, eu vou nos seis pontos altos e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu chegar aqui, vou repetir um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira. Onde a gente tem seis pontos altos, vamos repetir os seis pontos altos. Onde a gente tem os dez pontos altos, a gente vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Venho no nosso ponto baixo, aqui eu tenho onde eu fiz a correntinha, depois eu tenho ponto baixo. Então, eu venho no espacinho entre os dois. E faço um ponto baixo. Aí, a partir de agora, os nossos pontos baixos aqui, fica difícil pra entender a nossa carreira, onde começa, onde termina. Então, a partir de agora, eu vou usar o marcador. Vou colocar o marcador nesse ponto baixo. E sempre quando eu chegar nele, eu sei que é o final e o começo do meu abacaxizinho de pontos baixos, tá? Então, eu vou deixar ele aqui até eu finalizar o meu abacaxi. Fiz um ponto baixo. Vou no próximo pontinho e vou seguindo fazendo ponto baixo, ó. Cada ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, vou fazer um ponto baixo agora. E a gente vai começar a diminuir. Aqui onde eu estou com o marcador, ó, eu pulei um ponto baixo. E aqui, o último, eu não vou trabalhar mais ele, ele vai ficar de fora. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos agora. Vou fazer as duas correntinhas de separação. Um, venho naqueles seis pontos altos e vou fazer um, dois, três pontos altos. Fiz os três pontos altos, vou fazer duas correntinhas de separação. Venho no ponto baixo da frente, no ponto alto da frente e faço um ponto alto. Próximo ponto alto, também um ponto alto. E no último, também eu faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação, vou nos pontos baixos. Não vou fazer em cima do ponto alto. Vou fazer no espaço entre um e outro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E sigo novamente. Fazendo apenas pontos baixos. Pulei o primeiro ponto baixo, né? Não trabalhei mais em cima dele, que a gente não está trabalhando mais em cima, estamos trabalhando apenas entre os pontos. Então, o último eu não trabalho, fiquei com nove de novo. Faço duas correntinhas. Aí, eu venho nos três pontos altos e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e faço mais três pontos altos, trabalhando assim nos últimos três pontos. E essa nossa carreira agora, a gente vai prosseguir ela fazendo toda dessa forma. Sempre tendo esse espacinho aqui nos nossos seis pontos altos agora. Finalizando a carreira, pulo o primeiro ponto baixo, já venho no espaço e vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Agora, eu faço duas correntinhas, venho nos três pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Agora, eu faço uma corrente de separação, venho dentro do espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no espaço e faço mais um ponto alto. Aqui, eu fiquei com um Vzinho. Faço uma correntinha, vou trabalhar os meus três últimos pontos altos, fazendo ponto em cima de ponto. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas de separação e vou trabalhar nos meus lequinhos. Desculpa que não é lequinhos, tá? Pontos baixos. Sigo fazendo os meus pontos baixos e reparem que já está diminuindo o nosso abacaxi, ó. Faço duas correntinhas, vou no primeiro ponto alto e vou repetir. O que eu fiz aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Faço duas correntinhas, venho nos pontos baixos da carreira anterior e vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, diminuindo, né? Até a gente finalizar o nosso abacaxi, que vamos ficar apenas com um ponto baixo. Vamos seguir fazendo a nossa carreira até chegar aqui no nosso marcador, que é onde é o final da nossa carreira. Cheguei no final da carreira, agora vamos começar a nossa próxima carreira. Pulo o primeiro ponto baixo, vou no espacinho entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo e, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Faço duas correntinhas de separação, vou trabalhar os três pontos altos da carreira anterior, fazendo, novamente, ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando assim com os nossos três pontos. Faço uma correntinha, tenho espaço entre os três pontos altos e o vizinho, vou fazer um ponto alto no espaço. Faço uma correntinha de separação, venho no vizinho, faço um vizinho dentro do vizinho. Uma correntinha, vou no espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha e vou nos três pontos altos e faço um ponto alto para cada ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, vou nos meus pontos baixos do abacaxizinho e vou repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando, sempre pulando o primeiro e o último, porque a gente está diminuindo a nossa carreira e o nosso abacaxi para diminuir ele até o final. Faço duas correntinhas de separação e volto a trabalhar novamente nos três pontos altos. Então, a nossa sequência de carreira agora vai ficar desse jeito. Três pontos altos, uma correntinha, um ponto alto dentro do espaço. Uma correntinha, um vizinho dentro do vizinho anterior. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, três pontos altos, ponto em cima de ponto. Duas correntinhas e trabalhamos o nosso abacaxi, sempre deixando o primeiro e o último ponto baixo sem trabalhar para poder diminuir o nosso trabalho. Vamos concluir a carreira toda até chegar no marcador novamente, aonde a gente vai começar a nossa próxima carreira. Finalizando a carreira, venho nos pontos baixos, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Aqui a gente está com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Faço as duas correntinhas, venho nos três primeiros pontos altos e vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Uma correntinha de separação, venho no espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no vizinho e vou fazer um vizinho em cima do próprio vizinho. Uma correntinha de separação, vou no espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no espaço, um ponto alto. Uma correntinha, agora eu vou em cima dos três últimos pontos altos e vou fazer ponto em cima de ponto, ficando assim com três pontos altos novamente. Faço duas correntinhas de separação, vou no abacaxizinho e vou fazer os pontos baixos, completando mais uma carreira. Então, a gente vai seguir novamente essa mesma sequência de pontos. E aqui a gente está no nosso abacaxi, estamos repetindo os nossos pontos baixos diminuindo, reparem que já está ficando menor. Aqui no nosso espaço onde a gente teve os nossos seis pontos altos, a gente vai continuar sempre trabalhando três pontos altos no primeiro bloquinho e no último. Entre eles, a gente agora vai ter esses espaços de pontos altos separados por uma corrente. Quando chegar no Vzinho, a gente vai continuar fazendo o Vzinho dentro de Vzinho e pontos altos dentro de cada espaço. Vou seguir fazendo o meu até chegar no meu abacaxi com um ponto baixo apenas. Aqui eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo até eu chegar com um ponto baixo. Quando eu chegar na carreira que eu tiver com um ponto baixo, aí a gente volta junto para continuar fazendo o nosso trabalho até chegar no bico. Então, aqui vamos sempre estar repetindo a mesma coisa, não vai mudar mais nada aqui. A única diferença é que no abacaxizinho a gente sempre vai estar diminuindo um ponto baixo até chegar no um ponto baixo apenas. Estou finalizando a minha última carreira no tom amarelo e olha só como que ficou o nosso trabalho. Aqui é onde eu coloquei o marcador para mostrar onde eu começo e finalizo sempre a minha carreira. Aqui os outros abacaxis, todos eles, como eu falei para vocês, eu fui diminuindo. E cheguei na última carreira com um ponto baixo. Então, sempre seguindo a sequência que a gente fez as nossas carreiras, ó. Chegando com um ponto baixo, estamos na última carreira do nosso ponto abacaxi. E sempre fiz a mesma coisa, tá? Sempre os espaços de duas correntinhas. Aqui tudo uma correntinha, não modifiquei nada, tá? Do que eu expliquei para vocês. Agora, eu vou finalizar a carreira para a gente começar a fazer o nosso bico de acabamento. Fiz uma correntinha. Aí, eu venho na primeira corrente, depois do ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Vou soltar a minha laçada. Depois, esse fio aqui, eu vou trazer ele para o lado avesso, ó. Como eu vou fazer aqui. Trazer para não atrapalhar. E depois, eu vou finalizar ele com agulha de costura. Mas, você pode finalizar como você tem costume, tá? Então, ó. Agora, eu vou trabalhar com o fio cinza escuro. Esse fio aqui tem espessura de fio número 4, onde eu vou fazer o bico de acabamento. Mas, você pode usar o fio da sua preferência na cor que você desejar também, tá? Não precisa ser exatamente o cinza, se você não gostar de cinza. Aí, agora aqui, eu faço o seguinte, ó. Venho no primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, também faço um ponto baixo. Vou no terceiro, um ponto baixo. Agora, aqui, a gente tem as nossas correntes e os próximos pontos altos. Eu não vou trabalhar mais corrente e não vou fazer correntinha também. Venho direto em cima do ponto alto anterior, ó. E faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, também faço um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz um ponto baixo para cada ponto alto desse lado. E um ponto baixo para cada ponto alto também desse lado. Uni os dois lados. Em seguida, venho dentro do espaço, faço um ponto baixo, três correntinhas. E vou fazer um picôzinho. Só que eu não vou fazer o meu picô trabalhando o ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no espaço, faço um ponto baixo. E três correntinhas, volto no espaço e faço um ponto baixo. No ponto alto, apenas um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo e três correntinhas. Venho no espaço e faço um ponto baixo. Vou no ponto alto, faço um ponto baixo. Então, aqui, ó. Eu vou repetir essa sequência de pontos até chegar aqui no Vzinho e volto a mostrar como que a gente vai fazer dentro do V. Chegando no nosso Vzinho, a gente faz um ponto baixo dentro do V. As três correntinhas e um ponto baixo novamente dentro do V. Aí, eu vou no ponto alto e faço um ponto baixo. Vou no espacinho, faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. No ponto alto, um ponto alto. Então, o nosso Vzinho vai ficar do mesmo jeito que a gente faz nos espaços, tá? Vamos continuar trabalhando na nossa carreira de ponto baixo com picô por toda a volta. Sempre quando chegar nos nossos três pontos altos, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Um ponto alto para cada... Um ponto baixo para cada ponto alto, tanto desse lado como desse lado. E não vamos fazer corrente de separação entre os pontos, tá? Vai ser, ó, ponto baixo direto. Seguiremos fazendo esse acabamento por toda a volta da nossa toalhinha, até a gente chegar aqui onde a gente começou. Estou chegando no final da carreira, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, dou uma alongada no fio, vou no ponto da frente, coloco a agulha e pego a laçada. Puxo para o lado avesso, faço uma correntinha e solto a laçadinha que eu já cortei. E assim, eu finalizo a minha carreira. Agora, eu vou finalizar esses fiozinhos aqui. Vou virar do lado avesso também. E com agulha de costura. Eu vou caminhar com a cor cinza nos pontos baixos, ó. Aí, aqui, eu vou dividir em duas partes. Uma parte, eu volto na agulha. Volto na mesma direção que eu fui, só que agora eu estou voltando, ó. Solto o fio e vou... Fazer três nozinhos aqui. Dois... E três. Agora, eu corto essa sobra. Depois, eu coloco cola de silicone pra selar. Esse cinza, eu vou fazer a mesma coisa. Esse amarelo aqui, que a gente estava trabalhando antes, eu vou fazer também em duas partes, eu dividi ele. Aí, aqui, eu já tenho, ó, o ponto que eu finalizei, né? Que eu puxei o fio pra cá. E aqui, eu vou pegar uma parte do fio, ó. Vou passar com agulha de crochê mesmo. E vou fazer dois nozinhos nesse fio aqui, que ele é um pouco mais grosso, ó. Aí, eu já corto também. E coloco cola de silicone. Aqui, esse cinza, eu vou repetir o mesmo que eu fiz nesse, tá? Vamos agora ao meio. Vou fechar mais esse anel. Vou dividir esse fio também em duas partes. Aí, com a própria agulha de crochê, ó, eu venho no ponto da frente, puxo uma parte desse fio. A outra parte, junto as duas agora. E faço dois nozinhos aqui. Depois, também selo com cola de silicone. Agora, a gente tem o nosso marcador pra tirar, né? Da onde eu estava trabalhando. E assim ficou a nossa toalhinha. Espero que vocês tenham gostado. Só arrumar um pouquinho, que ela está toda amassadinha. E o nosso trabalho está finalizado. Olha como que ficou a nossa toalhinha. Aqui nós temos ela no amarelo com cinza. Temos a cru, que eu mostrei no começo, e a vermelha. E assim ficou o nosso trabalho, a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez, de coração, a todos vocês pela presença. Um beijão a todos e até a próxima! Um beijão a todos e até a próxima! Um beijão a todos e até a próxima!